Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio. Em cima do trio de Dene, fazendo aquela festa, chegando no circuito do Campo Grande, entrando na passarela do Campo Grande, com ele, ele um dos maiores timbaleiros desse país. Ele que chega jogando os timbaus, sacudindo o povo. Dene, filho adotivo de Carlinhos Brau, a quem ele chama de padrinho. Dene, essa figura linda, essa figura maravilhosa. Pra você, ouvinte da Rede Baiana de Rádio, pega aí, Dene. Rede Baiana de Rádio, no Carnaval 2019. Oferecimento, Carnaval da Bahia, o mundo se une aqui. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Prefeitura de Amargosa, o encontro da tradição com a curtição. Vem aí o São João de Amargosa. Todos fáceis locações e eventos. Salão e centro de depilação Santo Antônio.